E aí galera, você deve estar se perguntando qual o sentido desse vídeo. Eu venho aqui contar para vocês a teoria da nova história, que assim como outras, é muito importante dentro da área do jornalismo. A teoria da nova história surgiu na França, e os teóricos da nova história defendem uma nova atitude dos historiadores diante dos acontecimentos. Michel de Chateau foi o principal teórico a estudar essa teoria. Ele reflete na necessidade de estudar a produção dos fatos, e de se estudar também a produção do discurso que se é realizado. No Brasil, o escritor e jornalista Felipe Pena traz como exemplo a história da Grécia, e ainda conta que não é possível preencher todas as lacunas do passado. A história e o jornalismo estão relacionados, ou seja, o jornalista e o historiador não conseguem revelar todos os fatos que já foram acontecidos. Felipe Pena fala sobre a linha do jornalismo entre o real e a ficção, e fala que é preciso pensar eticamente e esteticamente para que o jornalismo não vire sensacionalismo. Os teóricos não. A história criticam a superficialidade, o imediatismo e a forma de abordagem que o jornalista usa, porque é necessário que eles se realizam um fazer crítico dentro do papel na sociedade. Pela abordagem da teoria da nova história, e segundo o Felipe Pena, é necessário o jornalista refletir, primeiramente, sobre a abordagem das realizações, e depois como foi realizada essas ações. Espero que vocês tenham entendido essa teoria da nova história, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e aqui no canal você encontra outras teorias da comunicação e educação. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL